Eu queria comprar a prefeitura de Montes Altos, que esse veículo aqui que eles deixaram já tem quase dois anos já, entendeu? Que no pagamento eles deixaram um cheque, o cheque voltou, esse cheque eu passei pra trocar fora, que aí o cheque foi correndo juros, juros e nada. Eles vieram, pegaram outro carro e deixaram essa caminhonete aqui pra fazer um serviço, sendo que esse serviço nunca foi feito, nunca autorizou nenhum tipo de orçamento dela, e ela tá aí, ocupando espaço, entendeu? E quem trouxe veículo aqui foi o Marciel, te liga pra ele, não atende mais o telefone, e quando atende fica só inventando as desculpas e tal, um bocado de coisa, entendeu? Aí eu tô aqui com esse veículo parado aqui, terminando de se acabar, e todo mundo daqui, os vizinhos da rua aqui, vem cobrando pra tirar esse carro daqui, porque fica acumulando, tipo um lixo, um entulho, um mato subindo aí, eu não vou ficar pagando pra roçar ele aí, entendeu? Aí eu queria saber deles, se eles vão vir pegar o carro, se eu vou vender no ferrovéio, e como é que vão fazer, entendeu? Porque eu preciso tirar o carro daqui e receber meu dinheiro também, entendeu? Já tá com juros absurdos já, por conta de eu ter um cheque já, que o juro vai correndo.